A violência está muito grave no Brasil inteiro. Ela está em Pernambuco, ela está no Ceará, ela está na Bahia, ela está no Acre, ela está em Alagoas, ela está espalhada. Porque cresce a miséria, não tem emprego, não tem salário, não tem renda, a juventude não tem perspectiva de vida, não há uma esperança. Diminui as bolsas do ProUno, diminui as bolsas do FIES, ou seja, diminui a qualidade do ensino, diminui a possibilidade da escola técnica, ou seja, e diminui a possibilidade do emprego. Sabe, essa juventude não tem nenhuma perspectiva, não tem um sonho. E uma sociedade sem sonho, ela pratica barbaridade. PAC, quando foi introduzido no Rio de Janeiro, em outros estados, a gente discutia com os governadores e com os prefeitos de que era muito importante que as pessoas contratadas fossem da comunidade. Porque um dos objetivos era fazer a obra e ao mesmo tempo gerar empregos. Gerar emprego significa você gerar salário, gerar renda, significa que um jovem não teria que roubar ninguém por conta de um celular, não teria que roubar ninguém por conta de um tênis, não teria que roubar ninguém por conta de uma jaqueta. Sabe, porque às vezes um crime acontece por causa de 10 reais, por causa de 5 reais, por causa de uma bobagem qualquer. Você acha que se tiver um jovem trabalhando, recebendo um salário que ele possa comprar um tênis novo, que ele possa comprar um celular, ele vai roubar alguém ou matar por causa do celular? Não vai. 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 Obrigado.